Na noite do lançamento, eu estava irritado e bêbado. E eu caí num bueiro e perdi a consciência. Quando voltei, não pude gritar por socorro, porque estava coberto de ratos. Tive medo de que se abrisse a boca, eles entrassem nela. Bom, isso é tão horrível. A pior parte foi que todo o evento só me fez perceber o quão sozinho eu estava. Sabe? Aquela noite era para ser um dos meus maiores triunfos. E eu estava num buraco escuro. Literalmente e existencialmente. E ninguém... Tipo, ninguém sentiu falta de mim. Ninguém. E é com isso que eu estou lidando agora. Com os destroços da minha vida. O primeiro passo é controlar a minha bebedeira. E é por isso que eu estou aqui. E a gente está feliz que esteja. Obrigado por partilhar. Tudo bem, pessoal. Quem é o próximo? E aí